Foram transacionados no mercado secundário de títulos do Tesouro 3,5 mil milhões de quanzas em 22 negócios realizados. A quantidade de títulos negociados na sessão atingiu 17.733 e dizem respeito ao negócio de obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Finanças, a arrecadação das receitas diamantíferas em junho deste ano subiu para 3.889,5 milhões de quanzas, o que compara com os 1.352,4 milhões de quanzas do mês anterior. Esta subida é justificada pelo aumento de 7% do preço médio de exportação, de 133% da quantidade exportada e de 190% dos impostos industriais. A Receita Fiscal do país com exportação petrolífera atingiu em junho 299,8 mil milhões de quanzas, o que corresponde ao aumento de 27% face ao mês anterior. Este valor representa o montante mais alto deste janeiro de 2014. Angola exportou 47,4 milhões de barris de crudo a um preço médio de 75,2 dólares por barril, o que representa um aumento de 3,2 milhões de barris de petróleo face ao mês anterior. A taxa de câmbio média do Quanzas registrou uma variação situante-se nos 255,18 para o dólar e nos 297,129 para o euro. Os preços do barril de petróleo terminaram a sessão com valorizações de 1% nos mercados internacionais. O Brent subiu 1,03% para 72,90 dólares por barril. A inflação do Reino Unido situou-se em 2,4% em termos homólogos. Esta inflação de junho ficou abaixo das expectativas do mercado, que apontavam para 2,6% e correspondeu a um nível mais baixo desde março de 2017. Os preços de transporte, habitação e serviços públicos tiveram os maiores aumentos, enquanto que a inflação desacelerou para os alimentos e bebidas não alcoólicas. As bolsas norte-americanas encerraram a sessão com resultados mistos. A sustentar os ganhos tiveram sobretudo os títulos industriais e financeiros, com muitas cotadas norte-americanas a apresentarem resultados trimestrais robustos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.